O sábado já começou um tanto agitado para a polícia militar aqui em Pontes de Lacerda. Nós estamos aqui no CISC, onde eles acabaram prendendo o senhor Francisco Manuel da Silva, ele que estava aí com algumas armas andando pelas ruas da cidade e acabou sendo trazido aqui para o CISC. Ele está aqui. Senhor Francisco, o que o senhor ia fazer com essas armas? Nada. Só se baia-a em mim, pode ser o governo meio que baia em rico. Pra sua defesa, ela. Hein? O senhor estava usando ela pra sua defesa. Pra minha defesa, é claro que sim. No canto do senhor vai, o senhor carrega elas? Eu tenho 85 anos, até hoje eu tenho 85 anos. O senhor acha que por causa da idade, então pode andar com a arma tranquilo? Não, não é tranquilo, é vagabundo, que aqui tem demais, você não cuida. O senhor já saiu na rua, já foi assaltado? Nunca fui. Ninguém assalta, isso é assaltar o vento do baluninho. O senhor acha que seria certo fazer justiça com as próprias mãos? Eu faço com a minha mão, a justiça com o baluninho, eu chego o pau. Chego, eu não estou mexendo com ninguém. O senhor sabe que eu vou mexer com os outros. Quer dizer que eu estou errado? Estou. O fato do senhor estar andando com arma aí na cintura, demonstra que o senhor estava pensando em alguma coisa. Não há mais ainda. Eu vou pôr uma faca, eu vou pôr um trem de furado. Eu vou pôr um trem nele. Espera aí. O senhor bebeu hoje? Eu bebo todo dia, que ninguém manda de mim. Quem manda de mim sou eu. Pela idade que o senhor está, não acha que estava bom dar uma controlada? Não. Eu estou com a idade velha de 85 anos, eu não faço mais ninguém. Você é casado, solteiro? Sou casado, meu irmão, eu larguei tem tantos anos. Ela mora aí, eu moro aqui, só que eu não quero ela mais. Ela caprichava, eu sou paraíba, eu não quero jogar bundé. O senhor deveria dar uma calmada na bebida para poder levar uma vida normal? Não, eu bebo, banho a bunda de ninguém. Tá bom? Tá aqui o senhor Francisco Manuel da Silva, ele está um tanto agitado. Nós conversamos com o Cabo Moacir, que está à frente da guarnição, que nos deu mais informações no momento que chegaram até o senhor Francisco. Nós estávamos fazendo ronda aí na cidade, aí uma denúncia falou que um senhor de idade de camisa de cor vermelha, aí na rua Segipto. Aí deslocamos até o local lá, deparamos com o suspeito. Na abordagem ele se encontrava com uma garrocha, calibre 22, com cinco munições, e uma faca na cintura também. Aí detemos mesmo até o suspeito. Agora, segundo ele, é para uso próprio, para se defender. É, segundo ele, é uso para defender de bandido aí na rua, né? Porém, ele está embriagado. Positivo, ele também ingeriu, eu creio que ingeriu bastante bebida alcoólica, está embriagado. Agora, qual que é o procedimento daqui para frente? É, vamos confeccionar o BO aqui e entregar aqui no SISC local para o Providência Cabia do delegado. Quem assalta aí? Se assaltar, eu meto bala em riba. Eu bebo todo dia, que ninguém manda de mim, quem manda de mim sou eu. Só se embriagar em mim pode ser o governo meto bala em riba.